Eita bichão, olha só o vendo galera E galera uma novidade muito bacana aí que é Drift Physics Crew, desenvolvedora do Furidash Disponibilizou pro canal pessoal, keys de graça do game deles galera, que é o Furidash mesmo Então quem conseguiu pegar as keys já pode baixar o jogo, já testou, já tá curtindo o jogo Tá galera, tá muito contente E pra quem é inscrito do canal, disponibilizou os comentários do último vídeo que eu lancei de Furidash Primeiro na verdade ainda E galera, o reconhecimento foi muito bacana, eu tô muito contente O jogo básico que eles passaram pra vocês aí, a mesma forma que eu baixei também tem o jogo básico É só ficar farmando, você consegue ter tudo disponível pra vocês, tá E quanto aos carros premium, vocês podem comprar na Steam, tá E conseguir baixar o carro, ele vai tá todo preparado pra Drift com máximo de potência O carro vai tá top pra você começar a fazer Drift Mas caso você não queira comprar em dinheiro real e prefira ficar farmando pra poder conseguir ter as coisas direitinho Não se preocupe que o Tchubutui vai fazer tutorial de todos os carros direitinho Tunagem, etc, formas de ganhar dinheiro mais fácil E aí vocês vão conseguindo desenvolver o carro de vocês e aproveitar o máximo possível do jogo, beleza galera? Então isso aí galera, o jogo tá bem baratinho, por 17 contas Aproveita aí que tá na promo, tá lá na Steam, nesse momento que você tá assistindo o vídeo aqui Se você quiser parar pra poder já comprar logo o teu jogo lá, compra lá Tá valendo a pena, beleza galera? Então vamos lá pro vídeo Esse Blue é loucão, mano, eu pedi pro bicho colocar pra gente no... No porta-aviões, mano, aí ele botou no aeroporto, velho Esse Blue é louco demais, velho, na moral, velho Mas de boa, vamos lá, vamos fazer um sliftzão aqui mesmo Ó, o Bluezinho lá na frente lá Tentar fazer um chase com ele aqui de novo Chase aqui no lugar mais aberto é mais tranquilo fazer, velho Aí eu consigo lidar melhor com isso Vamos lá Blue Tem que dar mais esterço pra ele aqui, galera Tá com pouquinho, tô conseguindo recuperar direito das... As rodadas que eu dou aqui, velho Eita, bichão, ó Faz só o vendo, galera Ai, cara, eu quase enregacei o Blue, já vê que eu não atrapalhei o drift do moleque, né Ah, minha terceirinha tá muito curta, mano Tá muito curta, mano Tive que esticar um pouquinho pra quarta Deixa eu ver se minha quarta tá forte pra isso Tá, tá forte, tá forte Puxa a terceira de volta aqui, né Vamos lá O que tu e hoje tá bonito, velho Sério mesmo, velho Ai, Blue, caralho Ai, foi tão imprevisível, mano É que o ruim que a gente tá conseguindo conversar aqui porque eu tô sem headset, tá ligado Tô gravando pelo celular aqui o áudio no microfone É E a gente não tá com muito discord pra isso Aqui a minha diferença, cara É eu não consigo entrar junto com o Blue, velho Foi mal, o Blue botou uma adianteirinha aí Aí Pelo menos três aqui já peguei Já entendi qual atração que ele quer fazer aqui Então já Fico mais tranquilo Ô, perdi A minha terceira realmente tá bem ruizinha Eu tenho que abrir mais a minha terceira, cara Tá muito fechadinha, velho Tá muito fechadinha Vou ter que ficar auxilando muito nas trocas aqui Aí vai ser muito chato Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, puxei pra segunda sem querer Fiz besteira, velho Vou deixar o Blue passar quando eu terminar essa parte aqui Nossa, mas dá vontade de parar não, velho Dá vontade de continuar Aí, pronto Vou tentar puxar uma Ui Ui Ai, ó Precisava de mais esteja Só pra não ter que rodar desse jeito aqui, velho Senão meu carro não rodar Aí o blusinho se pegou Beleza Ui Ui Deu um atapzinho, cara Deu um atapzinho bonitinho, velho Aí ainda quase rodei Quase rodei Quase rodei Aí cheguei perto Beleza Agora vai Ai, que droga Realmente, velho Eu vou ter que mexer A minha terceira, cara O Blue tava fazendo direitinho a linha dele Só atrapalhei É, a gente já chega a atrapalhar Ainda bem, né? Mas tipo Quase que atrapalhei de verdade, velho Aí, aí mudou de linha Uh, que susto, mano Acabou o tempo Caraca, que susto, né? Olha o som, velho Aí, agora a gente vai E assim assistência mesmo, tá, galera? Assim assistência mesmo O jeito é Opa, peraí Ah, brincadeira, mano Perdi meu drift, velho Caraca Que fumaceira, bicho Ficou até difícil me orientar aqui, velho Eita Quase que eu tirei o Blue do Lugano Não sei como é que o carro dele não rodou por causa disso O carro do Lugano é uma rocha, velho A gente bate e não sai do lugar, não, velho Ó, tá muito legal Cara, tô Curtindo muito ver o Blue do Drift ter Tô falando, galera Nugar fechado assim Meu Drift não sai direito, velho Nossa, realmente Acho que o meu carro tá Um pouco rápido Tava no mesmo ângulo que ele Tentando fazer as coisas certinho, mas Ah, aqui eu errei mesmo Opa, foi mal o Bluezinho Vamos ver se meu carro tá rápido mesmo Vamos lá Entrou, ali, rapaz Agora é bem diferente Tá vendo, o D-Chase eu sou péssimo, cara Eu não sou péssimo, não sou mal o Drifter Só não consigo ficar de Chase sempre, velho Ó, o Bluezinho tá conseguindo acompanhar de boa, pô Mudei ali de novo Fala, gato, cê trouxa Ixi, tive que tacar ele uma Uma primeira aqui Entra acidentalmente nessa parte aqui Vê que não era minha intenção, não Ai, descagada Acho que o sacaninho e o Blue junto Deixa eu ver se ele tá atrás da gente Tá, tá aqui atrás Vou dar uma paradinha pra ver se ele passa E virar o meu lead agora aqui Deixa eu ver Eita Caraca Tô um pouco agressivo em cima dele aqui Ai, ai Tá difícil segurar, Blue Tá difícil segurar, velho Vamos lá Às vezes o carro dele tá absurdamente forte Ele tá com uma calibragem muito alta de pneu Também pode ser isso E tá patinando pra caramba Ele não tá tendo grip direito Toda vez por isso que ele não esteja saindo direito, velho Às vezes não é meu, nem meu carro, na verdade Tem várias conclusões que a gente pode tomar aqui Mas só perguntando pra ele Como é que tá o setup Pra gente ter uma ideia Eita Que pena, velho Que pena Vou fazer uma experiência bacana e rápida aqui Everybody knows what I need Yeah Hurts every time that I see Yeah Need to come and laugh in the sleep Yeah I'ma get big I'ma be lit Y'all gonna hear about what I did I'ma get huge I'ma be rich Cause I feel the void Like I'm pulling up a niche And I'm never gonna give up Hit him with the moon I'm gonna switch Yeah Never gonna be able to predict Just Let me look long from the hits I can't fix Don't wanna hate me Because I'm better than you Don't wanna hate me Because I'm making my mood Don't wanna hate me Because I don't want you too Ah, acabou Bom, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado bastante E vamos trouxendo pra poder chegar mais vídeo de Furidash aí Tranquilo, velho E mais uma vez aí Quero agradecer a Peek Angle Por ter fornecido as keys pra gente Beleza, galera? Então é isso aí Fica ligado No canal do Butorio Vai ser muito bacana Vai chegar muita coisa legal Beleza, galera? Valeu, muito obrigado Deixa o seu like Compartilhe E vamos fazer esse vídeo ficar Nas alturas Muito obrigado E até a próxima Transcrição e Legendas por Querida